Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de economia, sincero, economia sem enrolação. Esse talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz sobre a nossa carteira do aposentado aqui, a carteira que eu montei pensando na minha aposentadoria daqui a 17 anos, o que me deixa muito tranquilo, porque eu estou escolhendo ativos baseado no potencial de crescimento barra dividendos. Então a ideia aqui, só para recapitular, eu posso até deixar em algum lugar aqui nesse vídeo o link para o primeiro vídeo da série, mas a ideia é acumular ativos pagadores de dividendos e reinvestir esses dividendos. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou pegar os dividendos que eu recebi nos últimos meses e fazer um aporte em um ativo que eu considero interessante, mas que não é nenhuma recomendação de compra. Então eu vou fazer isso, mas antes de eu fazer esse aporte, me deixa aqui nos comentários a seguinte questão. Está todo mundo me infernizando para fazer um vídeo sobre renda fixa, tesouro, CDB, não sei o quê. Então me deixa aqui nos comentários o que você quer. Se você quiser até já me dar o nome de um CDB ou qual tesouro específico, me deixa aqui nos comentários. E domingo que vem eu vou sortear esse que é o melhor livro, investidor inteligente, mais um caderno do canal para quem deixar aqui nos comentários. Sorteio especial, sempre que eu falo sobre a carteira de aposentadoria, eu tenho sorteio especial. Então me deixa aqui nos comentários, você quer que eu fale sobre qual renda fixa, tesouro, CDB, o quê que você quer. Então sem enrolação, a gente vai falar aqui sobre a carteira da aposentadoria, é um projeto bacana. Eu sempre falo para todo mundo, não é uma recomendação, mas dá teus pulos aí, meu irmão. Arruma cem reais, arruma mil reais, comece a investir, investe em dividendos, passe a receber dividendos. Mas você que tem filho, porra, abre uma conta, comece a investir, pensa lá no futuro do teu filho. Porque conforme eu sempre mostro aqui, se você fizer um aporte de 100 mil hoje, for investindo direitinho, daqui a 20 anos você vai ter 500 pratas, 500 mil, recebendo quase 4 mil de dividendos. E também, eu não esqueci a inflação aqui não, tá? A gente consegue ter uma reposição. Só que o efeito, ele começa a ficar bom depois de 10 anos. Se você investir 100 mil hoje e fizer pequenos aportes de 500 reais por mês, você vai ter quase um milhão daqui a 20 anos. 20 anos passa rápido. Teve lá filho, começa com uma continha. Quando o teu filho sair de casa, vai ter quase um milhão. Acho que você nem vai querer dar esse um milhão pro teu filho. Mas aí a gente discute em outro vídeo se você chegar um milhão. Mas o tempo passa muito rápido, cara. Eu lembro quando eu tinha 16, 17. No final desse mês eu faço 44, não parece, né? Mas eu faço 44, cara. A coisa passa rápido. Então, não fica com esse pensamento pequeno. E se eu morrer amanhã, você não vai morrer, porra? Eu sempre falo isso. Então, vamos investir no longo prazo e por isso abrir essa carteira até em outra corretora. Essa conta aqui da aposentadoria, esses ativos aqui, eles estão separados da minha carteira que eu fico mexendo de forma mais constante. A ideia aqui é ficar recebendo dividendos. Eu tenho a premissa, foco em aposentadoria e filhos, 90% segurança, 10% risco. Nos 90% segurança eu tenho aqui uma regrinha. Nos 10% risco eu também tenho uma regra. E a ideia desse vídeo específico é que eu faço reinvestimento. Se você quer receber mais informações, cadastre seu e-mail aí nos comentários. Eu deixei no primeiro link. Toda sexta eu mando um e-mail sobre assuntos econômicos. A carteira, ela não está com uma rentabilidade muito boa. Porque desde que eu comecei a fazer os aportes, nós tivemos aquelas notícias da taxação dos dividendos, aumento da Selic. E eu estou de olho em aportes focados em problemas pontuais. Crise hídrica, taxação dos dividendos. É isso que eu estou de olho. Por que esses ativos que eu investi recentemente estão tendo uma queda? Exatamente por causa de problemas pontuais. Então a Sanepar está com problema por causa da crise hídrica. Mas como eu estou montando uma carteira para daqui a 17 anos, a cada 5, 6 anos tem essa pica aqui hídrica. Sempre acontece. Será que não é uma oportunidade? Então a cada 5, 6 anos eu comprar ativos que têm esse problema cíclico? Será que não é uma oportunidade? Outro ponto aqui, BB Seguridade. Por N problemas que eu vou falar nesse vídeo aqui. Ela teve uma queda, as ações tiveram uma queda. Só que provavelmente esses problemas não vão continuar. Esses problemas não vão continuar. Então será que a queda da Sanepar, a queda da BB Seguridade, no longuíssimo prazo, eu não vou olhar para trás e falar Puta, que vacilo que eu dei. Pode ser que não, tá? A gente está raciocinando junto aqui. Me acompanha. Pode ser que não. Mas pode ser que sim. No caso dos bancos, está todo mundo falando que os bancos caíram porque eu botei a camisa do Vasco, né? Eu já até comprei aqui um negócio para poder olhar os meus dividendos da Itaúsa, né? 0,3 centavos lá, porra. Agora, os fundos imobiliários que vêm caindo já tem um outro motivo. Temores com a variante delta, a reforma tributária, a Selic subindo. Então é outro ponto. Só que nem tudo está perdido porque por mais que as minhas ações de fundos imobiliários estejam caindo, o dividendo vai continuar caindo na minha conta e o meu poder de compra aumenta. Então não é que seja boa a queda da minha carteira. Não é que então é bom quando a carteira cai. Mas já que eu estou, presta atenção, investindo agora. Estou fazendo aportes e reinvestimentos agora. pensando no longo prazo. É melhor eu pagar mais caro ou mais barato nessas ações? Mais barato. Então, se hoje que eu estou fazendo o meu reinvestimento, algumas ações caíram, eu vou conseguir comprar uma quantidade maior de ações. E eu quero acumular ações para o longo prazo. Quanto mais ações de boas empresas eu acumular pagadores de dividendos, mais dividendos eu vou estar recebendo. Isso é uma parada óbvia. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Nesses últimos meses, esses foram os valores de dividendos que eu vim recebendo e não aportei. Deixei na conta da corretora porque eu queria juntar para fazer um grande aporte aqui com vocês. Não é nenhuma recomendação. Então, maio, junho, julho, agosto. Então, eu tenho lá R$5.125. Esse mês, ao invés de eu pegar R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00 do meu bolso e aportar, eu vou pegar esse dinheiro que está lá, que eu recebi de dividendos. Então, olha que bacana. É grana, meu irmão. Cinco pratas. Então, eu estou investindo R$5.000,00 que eu não coloquei. Isso já é fruto dos meus ativos rendendo. Cara, pensa que pira é essa. Aí, eu vou reinvestir. Isso vai me gerar mais. Eu vou reinvestir. Cara, daqui a 10, 20 anos, isso vai estar um negócio enorme. E eu resolvi que eu vou aportar em ações esses dividendos. No momento, essa é a minha carteira de ações. A maior parte em queda por causa dessa história toda de dividendos, problemas que a gente está passando. Está tudo bem. Itaúsa e Banco do Brasil que estão em alta. E o destaque negativo vai para BB Seguridade. Ibovespa teve uma alta de 2% nos últimos seis meses e BB Seguridade, menos 23%. Então, quando eu olho aqui minha carteira de ações, está todo mundo pagando um pouquinho de dividendos. A coisa está indo. Itaúsa que subiu, mas não está pagando tanto ainda. Mas teve um bom resultado. Agora, BB Seguridade, quando eu olho de todos os ativos aqui, é o que passou por um tranco maior. Vocês viram aí, menos 23% nos últimos seis meses. E a BB Seguridade enfrenta diversos desafios, como a inflação, tanto a inflação quanto o descasamento do IGPM com IPCA. Tem um problema financeiro ali, exatamente causado por isso, mas a alta da Selic pode ser muito boa para eles. Eles tiveram uma questão da sinistralidade. Afinal de contas, um falecimento enorme de gente pelo Covid também. Então, assim, é inflação, é a parte da sinistralidade, coisas pontuais. Coisas pontuais. A empresa vai continuar. Por outro lado, a gente tem uma alta em vários indicadores da empresa. Inclusive, mais 24% de prêmios emitidos, mais 32% em prêmios emitidos do seguro rural, mais 64% em contribuições de previdência, mais 15% de receita, de corretagem. Então, talvez, se não fosse esse ponto da inflação e o ponto da sinistralidade, o BB Seguridade já está voando, mas ela vem enfrentando um problema. Segundo os dados da empresa aqui, eu não estou analisando nenhum ativo, eu estou só olhando a demonstração da empresa, eles indicam que no segundo semestre de 2021 parte do problema já estará sanado. Eu estou cagando para o segundo semestre de 2021. Eu estou pensando lá na frente. Então, na minha cabeça, em 2023, provavelmente, essa questão da inflação vai estar sanada. Se não tivesse ele que vai estar lá em cima, eles vão estar ganhando dinheiro também com dinheiro que fica parado. Depois eu explico sobre isso. Mas, se tiver resolvido a inflação mais a sinistralidade, o BB Seguridade vai voltar ao normal. E como é esse normal? Bom, esse normal, o BB Seguridade é uma boa pagadora de dividendos. E olhando o histórico, preço sobre valor patrimonial e preço-lucro, nós estamos quase nas mínimas dos últimos anos. Pensando, então, no longuíssimo prazo, o BB Seguridade, continua ou não continua um bom negócio? Provavelmente, continua um bom negócio. Não vai acabar, vai ter previdência. Óbvio que tem competidores também. Mas, quando eu olho pro negócio da BB Seguridade, não me parece uma coisa tipo Cielo. Não vou falar mal de Cielo, tá? Mas, há cinco anos, você, em qualquer estabelecimento, era Cielo. Agora, você chega a GetNet, não sei o quê, PagSeguro, é Pix, o segmento enfrenta uma competição. BB Seguridade é uma coisa sólida, tá crescendo, cresce no rural, o brasileiro não tem ainda uma cultura tão forte de seguro, dá pra fazer um trabalho. Então, eu olho pra uma empresa que tá passando por um problema muito sério, pontual, derrubou as ações, em mais de 20%, mas que, provavelmente, ano que vem, ano próximo, vai estar bem. Significa uma oportunidade para uma carteira de longuíssimo prazo. Pode ser que eu aporte hoje na BB Seguridade e daqui a um mês tenha caído mais 20%, mais 30%. Paciência. Essa carteira é pro longo prazo e eu preciso tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de pegar esse meu 5 mil e pouco e aportar em BB Seguridade, aumentando essa posição. Então, eu vou pegar esse meu dinheiro e aportar. Eu tive que arredondar aqui um pouquinho, tá? Pra fazer um lote de 300 ações. Então, eu ainda tinha um saudinho na corretora. Peguei os 5 mil, joguei mais um pouco e deu um total de 6.531. Então, hoje eu fiz um aporte de 300 ações de BB Seguridade na minha carteira. Qual a vantagem que eu tive de BB Seguridade estar mais barata? Se a ação tivesse cara, ah, legal, a ação tá cara. Talvez eu tivesse recebendo o mesmo dividendo, mas agora, na hora de aportar, eu teria comprado menos ações. Então, eu comprei com 6.500 reais 300 ações. Se as ações da BB Seguridade tivessem nas máximas das últimas 52 semanas, do último ano, eu teria comprado 200 e pouquinhas ações. Ou, para comprar 300 ações no preço máximo, eu teria pago aqui quase 9 mil reais. Então, se a gente parar para pensar, quem tá montando uma carteira de longo prazo, é muito melhor comprar papéis descontados, baratos, do que ficar comemorando que tá tudo subindo enquanto você tá fazendo os aportes. Por isso que eu não peguei um milhão e aportei direto. Tô fazendo aporte, as ações estão caindo, os fundos estão caindo, eu tô comprando mais, tô comprando barato, e isso tá me gerando dividendo, eu reinvisto mais barato. E essa é a beleza da coisa, com foco em dividendos. Eu não tirei do Fiofó esses 5 mil, eu já tirei do próprio negócio. Então, esse foi o primeiro vídeo de reinvestimentos, nós temos ainda 17 anos nessa série de vídeo, espero que vocês tenham, nessa série de aposentadoria, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Não esqueça, antes de ir embora, de me deixar aqui nos comentários, você quer que eu fale sobre que ativo de renda fixa, tesouro, CDB, o que você quer? Se você tá vendo algum CDB bom, já me deixa aqui nos comentários que eu posso procurar, porque eu quero incluir também uma renda fixa nessa carteira. E domingo que vem eu sorteio pra quem deixar nos comentários esse que é o melhor livro de todos, Investidor Inteligente, mais um caderno do canal. É isso, gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto